Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos nada mais, nada menos do que melhor versus pior, hoje versão Petit Gatou. Gente, eu amo Petit Gatou, quem gosta bate palma, clap, 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 uhuuu! Então vocês já conhecem o procedimento, né? Bora pro aplicativo pra pedir o melhor Petit Gatou e o pior Petit Gatou, segundo as avaliações. Então, meus amores, já abri aqui o aplicativo, coloquei Petit Gatou, encontrou 92 lojas, 1832 itens. Gente, é Petit Gatou, é em 1832. Nossa senhora, eu vou ficar aqui babando! Não, não vou, porque eu vou já ordenar por avaliação. Então é o seguinte, após uma busca no aplicativo, eu encontrei o estabelecimento com a maior avaliação, que neste caso é 5.0! A gente ama o 5.0, porque assim, já cria aquela expectativa de que o negócio é bom. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.5, ou seja, é a metade da maior avaliação. Então, não sei o que esperar, que cada dia é uma surpresa nova neste quadro de melhor e pior. Um dia o melhor é absurdamente melhor, um dia o melhor é absurdamente pior que o pior. Então, o resto é a gente pedir, né? Uhuuu! Eu acabei de fazer os pedidos. Essa é a felicidade de quem vai comer o Petit Gatou. E é o seguinte, não, eu não estou esquecendo de falar os valores pra vocês, porque essa é a coisa que vocês mais me pedem. Petit Gatô, com sorvete da melhor avaliação, neste caso 5.0, custou 18 reais. Cara, né? Uma sobremesinha. Já no estabelecimento de pior avaliação, neste caso 2.0, custou 17 reais. Ou seja, praticamente o mesmo valor. Ou seja, quando é assim, a gente só consegue avaliar realmente pelo físico e pelo sabor. Cheguei a sentar aqui pra aguardar esse Petit Gatô, mas enquanto a gente aguarda juntos, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem, vai aqui no canal, principalmente quais comidas que vocês querem que eu faça melhor versus pior. E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Estou com fome. Cadê eles? Tcharam! Eles acabaram de chegar. Olha! Gente, eles chegaram exatamente no mesmo momento. Eu encontrei os dois motoboys lá embaixo. Então assim, com relação ao tempo que o sorvete derreteu, é exatamente o mesmo tempo. Este é o de melhor avaliação e este é o de pior avaliação. Agora bora comer! Então vamos ao que interessa. Neste momento, ó, eu coloquei os dois em pratos pra ficar melhor, né, de comer e a gente enxergar tudo bonitinho. E eu pude perceber que o de melhor avaliação é muito maior do que o de pior. Ó, aqui de pertinho, que eu gosto de vocês perto, né, gente? Eu amo o meu cenário, mas eu gosto de ter vocês aqui, ó, bem pertinho pra eu poder mostrar. Olha a diferença do bolinho de um e de outro, mas esse bolinho ele tá parecendo tão fofo e esse tão seco. Olha, assim no prato dá pra ver melhor. Eu realmente tô achando esse bolinho muito seco e é o de melhor avaliação. E esse tá com muita cara de tá mais molhadinho, não sei explicar, né, ele tá lustro, assim, tá mais brilhosinho. E olha, a altura deles é realmente bem diferente. Eu amo que eu falei, vamos ao que interessa, e eu não fui ao que interessa, que é comer. Bora provar. Vou começar pelo de pior avaliação. Vamos lá. Tô chocada. Gente, eu tinha certeza que ele era super cremoso. Será que ela é congelada e eu tenho que descongelar? Gente, tá muito duro pra ser normal. Olha, a colher nem chega. Eu tô forçando muito. Eu tô chocada. Olha isso, tô, tipo, afundando a colher muito forte. Meu Deus. Gente, eu não sei o que eu faço. E não é gelado. Eu tô muito chocada. Bom, enfim, o que... Nossa, não é possível. A expectativa do petit gâteau, né? Aquele petit gâteau que tu abre, assim, e o petit gâteau fez... Sai chocolate pra todos os lados. A realidade do petit gâteau. Olha isso. Ele é, sei lá, parece uma barra de chocolate. Olha. Gente. Tô decepcionada. Não é possível. Pera aí. Gente, eu vim até no aplicativo pra ver se talvez tem alguma observação. Tipo, esquente. O petit gâteau irá congelado. Ou qualquer coisa deste tipo. E não tem nada. Só tem... Vou mostrar. Olha a imagem que tem o petit gâteau. Meu Deus, que expectativa e realidade estranha. Tá bom. Então eu vou provar achando que é um brownie. E é isso. Eu vou dizer se é bom ou não. Não. É muito duro. Não. E sabe o que não faz sentido dele vir congelado e colocar no micro-ondas? Porque ele veio junto com o sorvete já. Meu Deus. Gente, eu vou falar de verdade. Quem acompanha essa série desde o início, eu acho que nunca ninguém me viu tão decepcionada com uma comida que nem eu tô nesse momento. Juro. Tipo, nossa senhora. E eu falei antes. Eu falei, nossa, ele parece que tá super molhadinho. E é isso. É sobre. Vou provar o de melhor avaliação pra ver se eu tenho, né? Um pouco menos de decepção. Eu tô muito chateada. Nossa senhora. Enfim, vamos provar o de melhor avaliação. Já é bem mais macio, né? No caso. Olha. Aqui tem uma diferença. Ó, vou mostrar pra vocês a diferença. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Olha a diferença entre um e outro. Tipo, eu peguei, né? O pedacinho aqui. E tá ali, ó. O chocolate derretendo. Tararã. Igual a gente sempre pensa num petit gâteau, né? Tipo, o negócio vai explodir. Eu entendo que não exploda. Até porque tá um frio em São Paulo e quando tu pede no restaurante, ele vem quentinho. Mas não, ele vem uma pedra, né? Então eu vou provar esse aqui. Com relação a isso, ele já supriu as minhas expectativas. Hum. Gente, parece de nutella. Nossa senhora. Tô chocada. Positivamente, dessa vez. Hum. Parece um creme de abelã. Não sei se vocês conseguiram ver, mas eu salivei. Meu Deus, é muito bom. Hum. Olha isso. E tem o creminho aqui, ó. Que parece muito um creme de abelã. Parece muito uma nutella. E aqui tem o chocolate derretidinho. Meu Deus. Eu não preciso nem falar, né? Essa é, sem dúvida, a maior diferença entre melhor e pior que já teve no canal. Tipo, absurdo. E o preço é exatamente o mesmo. Então, tipo, já teve umas diferenças grandes de tamanho e tal. Mas, tipo, uma coisa que custa 100, outra 50. Mas aqui não. Custou exatamente a mesma coisa. E essa é a diferença toda. Nossa senhora. Juro que eu tô pasma com tanta diferença. Eu queria que vocês provassem. Pra depois não dizer que eu tô tendo coagida. Porque é muito. Tipo, assim, não é à toa que eu tô aqui, ó. Conversando com vocês e... Olha. Não. 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 Olha isso. Vamos se respeitar. Falando muito sério. Olhem. Isso. Ponto. Final. Bom vídeo aí. Não precisa mais. Não precisa mais. Bom, então lá vamos nós pras avaliações. Vamos ver o que as pessoas estão falando do melhor e do pior petit gâteau. Melhor. Luana 5 estrelas. Melhor petit gâteau de São Paulo. Mesmo sendo na entrega, o recheio veio super cremoso. Me surpreendeu muito. Realmente é o que eu comentei. O recheio, ele tava cremoso mesmo sendo entrega. Óbvio que no restaurante vai vir quentinho, vai abrir ali, vai chocolates e tal. Mas mesmo assim, talvez essa foi a sacada deles, que a Nutella nunca endurece. Então eles colocaram uma Nutella no meio. Não sei. Eu sei que tem muito gosto de creme de avelã. Uma delícia, inclusive. Ali, cremosinho, gostosinho. Não muito cremoso, mas bem cremoso. Laís e 5 estrelas. Petit gâteau é a melhor sobremesa deles. Pode pedir, que eu garanto, vai amar. Realmente, eu também indico muito. Júlia 5 estrelas. Sobremesas com ingredientes de muita qualidade. Essa ou petit gâteau é impecável. Olha, gente. Vou dizer que eu acho que é o melhor petit gâteau que eu já comi na minha vida. É bom demais, demais, demais. Com certeza, de delivery é o melhor. De restaurante, tem um lugarzinho que eu acho que supera, mas aí é de doce de leite. Pior avaliação. Agora, eu quero ver. Porque normalmente eu defendo as piores avaliações, só que hoje não tem como. Não tem o que eu defender. Juliana 1 estrela. Jamais peça o petit gâteau. O bolo veio duro. E é que posso chamar isso de bolo. Concordo. Marisa 1 estrela. Petit gâteau seco e sem recheio. Não vale a pena, além de ser cara. Realmente, eu não digo seco. Eu digo embatumado, sabe? Tipo assim, parece uma pedra, assim, sabe? Tipo, não sei. Não dá pra explicar. Ele, tipo, não é um bolo. Não é um petit gâteau. Ana 1 estrela. Petit gâteau péssimo. Duro, sem recheio, caro e com sorvete ruim. Tudo ruim. Gente, eu nem prestei atenção no sorvete. Porque de nenhum dos dois, na realidade, eu só prestei atenção realmente no petit gâteau. É isso. Finalizamos esse vídeo com a maior surpresa nessa série de melhor e pior. Realmente, assim, nunca tinha acontecido isso. Realmente, foi a maior decepção da série. E que bom que eu consigo mostrar pra vocês. Quem me deu essa ideia de comparar foi, tipo assim, um gênio da lâmpada mágica. Porque vai que eu pedisse só esse? Eu ia falar, ruim. Mas eu não ia ter como comparar. Eu ia falar, talvez no delivery realmente não venha cremoso. E eu não ia saber. Mas comparando assim, a gente sabe. Realmente, esse petit gâteau, me desculpa, mas não é bom. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag petit gâteau. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!